As pessoas trans que mudaram de nome e de documentos precisam estar atentas, viu, para votar no próximo domingo. Muitas não conseguiram fazer a atualização do título de eleitor. E para votar, precisam levar documento antigo com foto ou uma certidão civil que comprove a mudança do nome. Tauan é transgênero e tentou mudar o nome no cartório eleitoral. Foi o único lugar que não conseguiu. E ele já tem o novo nome na maioria dos documentos. As vésperas da eleição, o medo é não conseguir votar. Não consegui alterar o título. É o único documento que eu tenho de todos que está com o meu nome antigo. De acordo com a justiça eleitoral, para votar é preciso um documento com foto. A exigência para pessoas trans que trocaram de nome é que utilizem um RG ou CNH, por exemplo, anteriores à mudança. O que acontece, segundo a Letícia, que é chefe de cartório, é que não houve tempo suficiente para modificar os registros. Algumas pessoas promoveram a alteração do nome civil diretamente no cartório de registro civil e não houve o tempo hábil para mudança na justiça eleitoral, porque o nosso cadastro fecha em maio de ano eleitoral. Uma forma de driblar todo esse embaraço para quem já mudou os documentos é fazer uma certidão de inteiro teor, emitida pelos cartórios de registro civil. Essa certidão comprova a alteração do nome e com ela é possível votar. E há ainda outros meios que podem ajudar. Ela vai chegar lá com um nome diferente e com um visual diferente. Não há o risco dela não conseguir votar. Se ela levar um documento que a identifique com o nome que conste no caderno, ela vai votar. Ela só precisa levar um documento público que vincule os dois nomes. Porém, para quem já sofre com o preconceito e as dificuldades para comprovar a identidade, não é tão simples quanto parece. Mais preciso do documento antigo. Ou uma declaração de inteiro teor, que eu acho um absurdo eu ter que pagar por algo que eu já tive todo um constrangimento a vida inteira para me livrar, que é o meu nome antigo, e ter que fazer uma declaração para retroceder a isso.